Salve, salve, curioso! Vocês estão bem? Não é nenhuma surpresa para nós que hoje, se a gente quiser tirar uma foto ou gravar um vídeo, basta pegar nosso celular e tirar uma foto, e logo ela vai aparecer no seu celular. Mas nem sempre foi assim. Quando usando uma caixa de madeira, o cientista francês Joseph Niepce conseguiu gravar uma imagem em uma folha de papel pela primeira vez, ele levou oito horas para conseguir gravar a imagem no papel. Niepce começa a tentar obter imagens quimicamente através de papel com cloreto de prata exposto por horas numa câmera escura e parcialmente fixadas com ácido nitrítico. Porém, a imagem era negativa e Niepce queria imagens positivas. Então, em 1793, Niepce deixa o exército aos 40 anos para se dedicar a inventos. Ele então se muda para a casa de sua família em Legrasse, na França. Niepce, depois de anos de tentativa, em 1826, recobriu uma placa de estanho com betume branco da Judéia e a expôs durante oito horas em uma câmera escura na janela de sua casa. A imagem não possuía meios tons e hoje todas as autoridades consideram essa imagem como a primeira fotografia permanente do mundo. Niepce batiza esse processo de heliografia, ou gravura com a luz do sol. No ano seguinte, em 1827, ele tenta patentear seu invento. Porém, a Royal Society, em Londres, não reconhece o invento, já que Niepce não descreve o processo completo. Já em 1829, Niepce tenta parceria com outro cientista, Daguerre. Ambos substituem a placa de metal revestida por prata, por estanho. Outro elemento fundamental de sua parceria era o iodo usado para escurecer as sombras através de seu vapor, processo esse detalhado no contrato de sociedade de Daguerre, na qual pode descobrir, em 1831, a sensibilidade da prata iodizada à luz. Ao contrário de Niepce, Daguerre conseguiu patentear seu processo fotográfico, o Daguerre-iótipo. Niepce continuou a tirar suas fotos até sua morte, em 5 de julho de 1833. Já Daguerre, por mais que ele não tenha sido o autor da primeira fotografia permanente, ele foi o autor da primeira fotografia, de uma forma humana reconhecível no mundo, em 1838. Só uma curiosidade, o pai da fotografia, Joseph Nicephore Niepce, nunca foi fotografado.